Então, deixando claro que os dois anúncios que nós fizemos hoje fazem parte de uma política do Ministério da Saúde de implementar uma rede, aprimorar e buscar maior qualidade na rede de urgência e emergência. Todos os serviços, que sejam serviços que funcionem 24 horas por dia e que tem como papel fundamental aliviar o sofrimento imediato, as necessidades mais imediatas e salvar vidas no Sistema Único de Saúde. Vamos passar. Que se chama a rede de atenção saúde toda hora. Pode passar? Quem está passando? Essa rede, e essa é uma política diferente do Ministério, que nós pactuamos em julho com os estados e municípios, é você financiar não só equipamentos isolados, mas equipamentos integrados. O Ministério da Saúde exigir para o financiamento desses equipamentos sinais claros de integração entre esses serviços. Ter o que nós chamamos de uma central de regulação, um complexo regulatório que acompanha o paciente, viabiliza o agendamento, define as vagas, no sentido de que o Ministério da Saúde não só quer apoiar os serviços, vários serviços de 24 horas que existem, de forma isolada, mas, sobretudo, contribuir para que em cada município, em cada região, a gente possa constituir uma rede mais integrada. Então, essa política investe em todos os pontos do que nós chamamos dessa rede de urgência e emergência, ficando mais claro para todo mundo, de todos os serviços que são 24 horas, desde a prevenção, e aí tem uma preocupação prioritária do Ministério em relação a uma verdadeira epidemia que nós temos hoje no país, que é de acidentes de carros e de motos, ficou muito claro os estados e municípios que apertaram a fiscalização da lei seca, que apertaram o conjunto de ações de fiscalização de uso de equipamentos, de capacete, controlaram maior a velocidade dos carros e das motos, conseguiram reduzir o número de acidentes de carros e motos no nosso país, mas nós tivemos, em 2010, pela primeira vez, mais de 145 mil internações no Sistema Único de Saúde, decorrentes de acidentes de carros e de moto e mais de 40 mil óbitos. Isso gera uma grande pressão sobre o serviço de urgência e emergência. Eu, secretário de Atenção à Saúde, secretário Alvescio, toda a nossa equipe do Ministério da Saúde faz questão de visitar as urgências e emergências no país, de forma programada, às vezes até, fazemos incertas, fazemos visitas de surpresa e a realidade de 30, 35% dos atendimentos da urgência e emergência, às vezes 30, 35% das internações de leitos de UTI, hoje no Brasil, serem de vítimas de acidentes de carros e motos. Então, tem uma forte ação na promoção e na prevenção, investimentos desde a atenção básica, se você, as unidades básicas de saúde, se estiverem preparadas para fazer a classificação de risco, identificar o paciente mais crítico, ter nessas unidades que nós chamamos de sala de estabilização, consegue dar um primeiro atendimento mais adequado ao paciente, integrar essas unidades com telesaúde aos serviços mais especializados. Hoje nós temos 1.100 pontos já de integração do telesaúde, onde na unidade básica de saúde, através de videoconferência, internet, há contato com centros de especialidade de urgência e emergência. Desde os equipamentos, nós chamamos pré-hospitalares de urgência e emergência, que é as UPAs 24 horas, nós estamos hoje com quase 600 UPAs em construção ou em construção ou já em funcionamento no país, são quase 130 UPAs em funcionamento no país, quase 600 em construção e vamos chegar até 1.000 credenciadas como UPAs 24 horas até 2014. Eu vou falar aqui para vocês dois estudos que nós fizemos no primeiro semestre, de duas realidades que expandiram as UPAs 24 horas, são dados novos. No caso do Rio de Janeiro, que nós já chegamos a quase 50 UPAs 24 horas, reduziu em 99,6% a necessidade de uma pessoa ir para o pronto-socorro, ou seja, de cada 1.000 pessoas que iam para o pronto-socorro, passaram a ir para a UPA 24 horas, de cada 1.000, só 4 precisaram ir para o pronto-socorro. E no caso de São Bernardo, que está expandindo a sua rede de UPAs 24 horas, de cada 1.000 pessoas, apenas 3 precisaram ir para o pronto-socorro. Ou seja, estamos investindo muito nesse equipamento, que é um equipamento de pronto-atendimento 24 horas, que é a atenção pré-hospitalar, a expansão do SAMU, do Serviço de Atenção Médica de Urgência, inclusive com a decisão do Ministério da Saúde, dentro dessa rede de atenção de saúde toda hora, de dobrar o repasse de custeio para o SAMU, para os estados e municípios, desde que eles entrem, assumam alguns padrões de qualidade, como monitoramento da frota, GPS na frota, regulação com a urgência e emergência, treinamento e capacitação dos seus profissionais, para aquilo que é o de mais importante, o Serviço de Atenção Médica de Urgência e Emergência. O programa agora de Atenção Domiciliar, o Melhor em Casa, que ele tem um papel pós-hospitalar e pré-hospitalar. Esse conceito é muito importante, porque quando surgiu o home care na medicina privada, era um conceito só pós-hospitalar, só entrava na atenção domiciliar os pacientes que já estavam no hospital e que poderiam sair mais rapidamente do hospital e ter um atendimento em casa, com melhor recuperação, mas nós conseguimos, é um conceito que alguns municípios já assumiram e a orientação clara do Ministério é fortalecer esse conceito, que uma pessoa que vai na UPA 24 horas, vai na unidade de base de saúde, é visto uma situação crítica, vai na unidade que tem sala de estabilização, as equipes já vão avaliar se o melhor local é essa pessoa ser encaminhada para o hospital ou se o melhor local não é ela ser internada dentro do programa de atenção domiciliar com as equipes, ou seja, ação pré e pós. Como eu falei com vocês, a expectativa é de média de acompanhamento por cada equipe de 60 pacientes por mês, isso nos leva a uma perspectiva de chegar, chegando com mil equipes, a 60 mil pessoas acompanhadas por mês por as equipes, são mais de 720 mil pessoas por ano, ou seja, chegando muito próximo do número de um milhão de internações por mês que nós temos, ou seja, garantindo um espaço melhor para o atendimento desses pacientes. Dentro dessa rede de saúde toda hora tem uma série de inovações que nós já apresentamos em outro momento, que é melhoria do tratamento para infarto agudo miocárdio, que entrou em consulta pública pelo Ministério da Saúde, estamos concluindo a consulta pública, devemos introduzir já esse ano, melhoria do tratamento para acidente vascular cerebral, melhoria de tratamento para cirurgias eletivas, nós mudamos a portaria que financia as cirurgias eletivas, sobretudo com foco em cirurgias ortopédicas, para ajudar os estados municípios a fazerem verdadeiros mutirões de cirurgias e o próprio melhor em casa. Tem uma coisa importante que, nessa rede de saúde toda hora, além de organizar os investimentos desses equipamentos, nós estamos fazendo um incentivo que é colocar mais recurso para cada um desses equipamentos, desde que eles se integrem nessa rede. Citar um exemplo, tradicionalmente o que se passa por diária para um leito de UTI no SUS são R$ 500, pouco mais de R$ 500. O Ministério da Saúde, com essa rede, aumenta o recurso para R$ 800 no repasso, ou seja, mais de 50% de aumento, desde que esse leito de UTI fique à disposição da grande porta de entrada do pronto-socorro. Ou seja, nós estamos com esse incentivo financeiro atacando alguns gargalos que existem de gestão dentro do hospital. A urgência e emergência, às vezes, é o local menos cuidado, com menos prioridade dentro do hospital. Às vezes, você tem leitos de UTI que não ficam à disposição dos leitos dos pronto-socorros e a pessoa está lá no pronto-socorro, sendo internado dentro do pronto-socorro, com má atenção, com equipamentos insuficientes e cuidados suficientes para a situação crítica que ela tenha. E, às vezes, o leito de UTI está vazio, está desocupado porque está reservado para uma cirurgia letiva, para uma cirurgia de transplante. Nós vemos um levantamento, a média de ocupação dos leitos de UTI nesses hospitais é de cerca de 70%. Ou seja, nós podemos subir essa média para a próxima, um pouco mais de 90%, essa é a meta. E, com isso, nós estamos pagando mais. O leito de UTI que fica à disposição do pronto-socorro, ele é mais remunerado. Enfermaria de retaguarda, a mesma coisa. Um dos problemas, às vezes, das pessoas estarem nos corredores do pronto-socorro é que, felizmente, ela teve a vida salva, os cuidados imediatos foram realizados, mas não existe um leito para internar essa pessoa. Nós estamos abrindo duas grandes alternativas. Um, o melhor em casa, essa pessoa que estiver enquadrada nos critérios para continuar o seu acompanhamento na atenção domiciliar vai poder ir para o melhor em casa. Ou enfermarias de retaguarda, que nós estamos aumentando o repasse. O repasse tradicional de uma diária para um leito clínico no hospital é de R$ 147, R$ 150. Nós estamos dobrando o repasse, ou seja, para R$ 300, para quem colocar esses leitos, tanto públicos quanto filantrópicos, à disposição dos pronto-socorros. Vamos passar. Vamos passar. Melhor em casa, então, boa parte dos conceitos principais, acho que nós já falamos, pode passar. Vamos passar os pacientes aí, que são os pacientes prioritários, tanto eu quanto a presidenta já deixou claro. Detalhar um pouco a adesão dos municípios. Todos os municípios que tiverem cobertura do SAMU e que tiverem uma retaguarda hospitalar, que tenha pelo menos 60 leitos e o leito de UTI, que esse é o critério fundamental, podem aderir ao melhor em casa. A nossa meta é chegar a mil equipes até 2014, com um critério que é aproximado de uma equipe a cada 100 mil pessoas, ou seja, cobrir pelo menos 100 milhões de pessoas. As equipes de apoio, vou detalhar quais são as equipes de apoio, mas chegando a mil equipes, nós vamos estar na prática ofertando 60 mil leitos mês para internação em um local mais adequado para essas pessoas, reduzindo a infecção hospitalar, reduzindo a reinternação e dando os cuidados mais humanizados. A equipe tem dois padrões de equipe. Uma que é uma equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, essa que nós podemos chamar de uma equipe básica, toda equipe tem que ter essa composição. E essas equipes podem ter o que nós chamamos de equipes de apoio, que não precisa ter esses profissionais em todas as equipes, mas elas dão apoio às equipes completas, que é fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêutico, terapeuta, ocupacional, assistente social, de acordo com a necessidade de cada realidade, do perfil dos pacientes, da realidade local, de como o resto da rede se estrutura. Pode passar? Importante saber que esses pacientes, a organização da visita à casa desses pacientes é feita de acordo com o quadro clínico de cada paciente, tem pacientes que vão ter visitas mais de uma vez por dia, tem pacientes que vão ter todo dia, tem pacientes que tem dia sim, dia não, tem pacientes que podem ficar, a partir de um certo momento, uma visita por semana, mas sempre tendo uma retaguarda quando for necessário para atendimento ou demanda de urgência, qualquer demanda que a família possa apresentar, por isso que a exigência é que os municípios tenham obrigatoriamente retaguarda hospitalar e o SAMU. O repasso, o Ministério passa 34,5 por mês, esse é um incentivo para cada uma das equipes, isso foi um estudo que nós fizemos, tanto nas experiências municipais, quanto nas experiências do Ministério da Saúde, do Inca e do Instituto de Traumatortopedia, então esse é o valor, o Ministério da Saúde está praticamente custeando 100% do que é a necessidade dessas equipes e mais R$ 6 mil, que é para as equipes de apoio, que aí é na definição da composição dos profissionais de acordo com a realidade municipal. Além de poder usar esse recurso para contratar profissionais, contratar equipamentos, médicos, também tem autorizado a contratação, locação de transporte. Até 2014 terá investido R$ 1 bilhão. Quero voltar lá, só aproveitar para esclarecer essa portaria que eu e o ministro Edson Lobão da Minas e Energia assinamos hoje. Nós tivemos uma lei que deu, autorizou, estabeleceu o direito de uma pessoa que tem equipamento médico dentro de casa e que está no cadastro único, no CAD único, que ela possa ter isenção total da tarifa de energia em função dos custos daquele equipamento. Esse é um dos grandes problemas hoje para a atenção domiciliar, um dos grandes gastos que são feitos pelos municípios, pelas famílias, pelas equipes, é exatamente em manter, custear um equipamento, às vezes é um equipamento ou de nebulização, ou de um equipamento de aspiração de secreção. Nós temos situações onde as pessoas ficam com oxigênio terapia dentro de casa, nós temos situações, inclusive, onde as pessoas possam ter, inclusive, equipamentos de apoio à respiração. Isso é um dos grandes nós, assistentes sociais, equipes, às vezes tem que ir atrás de gerador, tem que ir atrás de apoio para custear os custos das famílias. Com essa isenção para quem está no cadastro único, a gente passa a ter isenção na tarifa de energia, tem os critérios para participar disso, a equipe, a Secretaria de Saúde, o profissional do SUS vai ter que dar o laudo, o acompanhamento, a prescrição, isso tem que ser regularmente informado tanto para a ANEL quanto para a Companhia Energética para ter essa isenção. Pode passar? Outra coisa importante, as equipes serão cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o Quines, que é um cadastro que nós aprimoramos recentemente, que tem hoje todos os estabelecimentos de saúde do país, quais são os profissionais que tem. Nós fizemos já no primeiro semestre uma medida importante de aprimoramento desse cadastro, cruzamento com o registro profissional dos médicos, exigindo a alimentação mensal do cadastro para continuar o repasse dos recursos de saúde da família. Essa medida de controle e fiscalização e combate ao desperdício, levou ao descredenciamento de 3.500 equipes de saúde da família, mais de 16 mil agentes comunitários de saúde, mais de 2 mil equipes de saúde bucal, o que significou, inclusive, do ponto de vista de controle e fiscalização, uma economia de cerca de 38 milhões de reais por mês, que nos permitiu ampliar os serviços de saúde da família e a atenção básica. O sistema já está pronto, a nossa, nós já temos cerca de 110 equipes prontas para o cadastramento para começar a funcionar, já recebendo a partir do mês de dezembro os recursos do Melhor em Casa. Ou seja, só para saber algumas experiências que inspiraram o programa, já falei do INTO, do INCA, isso a gente já comentou na apresentação. Acho que, do SOS Emergências, primeiro, deixar claro que toda a política de urgência e emergência em saúde toda hora envolve todos os estados do país. Então, aqueles investimentos de 18 bilhões de reais, tanto para reforma, infraestrutura e custeio, eles ocorrem em todos os estados do nosso país. Dentro da saúde toda hora, tem cerca de 230 hospitais que nós consideramos são hospitais de referência, que fazem parte dessa rede de urgência e emergência. Nós definimos agora essa ação, que é uma ação mais direta do Ministério da Saúde, onde o Ministério coloca um técnico do Ministério como apoiador, junto com a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal, a direção dos hospitais, os núcleos que já existem nesses hospitais. É uma ação mais direta, onde a gente implanta um núcleo, que nós chamamos de núcleo de acesso e qualidade e de eficiência também nos serviços de saúde, nessas grandes portas. Nós começamos, vamos começar em 11 hospitais estratégicos. O critério de definição dos hospitais foram as principais urgências, que nós chamamos de porta aberta, ou seja, que recebe qualquer paciente que chegue à sua porta no pronto-socorro. São referências regionais e para a rede. Isso foi definido junto com as Secretarias Estaduais, as Secretarias Municipais. Todos eles, para vocês terem ideia da dimensão, tem mais de 200 leitos hospitalares, tem uma grande produção. Depois a gente vai, em cada uma das realidades locais, a gente vai poder detalhar. Aqui estão os hospitais que iniciam essa ação. Até 2014, nós teremos 40 hospitais em todos os estados. Nós definimos esses 11 que iniciam a ação. Dentro de toda a rede de saúde toda hora, outros estados já estão fazendo seus planos regionais e, com isso, definindo também quais serão os hospitais, junto conosco, a incorporar para fechar essa lista de 40. Nós teremos hospitais em todos os estados, em todas as capitais do país, cobrindo as maiores urgências e emergências do nosso país. Os grandes objetivos, quer dizer, é agir junto, dentro da realidade do pronto-socorro, um conjunto de ações que buscam, em primeiro lugar, melhorar o atendimento, levar um atendimento de mais qualidade à população e diminuir o tempo de espera para o atendimento. Então, são várias ações para reduzir o tempo de urgência e emergência de espera, diminuir a lotação das filas, organizar melhor o fluxo da chegada desses pacientes ao hospital, uma pré-avaliação, melhorar a relação deles com serviços pré-hospitalares e com esses pacientes chegarem com indicação melhor de encaminhamento para urgência e emergência desses hospitais, melhorar o que nós chamamos da recepção, o que nós chamamos do acolhimento inicial a esse paciente, qualificar o acolhimento, implantando o que nós chamamos de classificação de risco, ou seja, é atendido primeiro quem mais precisa, que a sua condição clínica ou social exige um atendimento mais imediato, ter medidas que qualifiquem a gestão hospitalar, inclusive do ponto de vista da eficiência, do uso dos recursos, ampliar, agilizar a realização dos exames. Nós vamos ter para cá, em uma das realidades, indicadores muito claros, já consagrados, das nossas experiências, tanto públicas quanto privadas, indicadores que monitoram a qualidade, monitoram a redução de tempo de espera, redução de mortalidade, taxas de mortalidade, a partir de um certo período de internação, que significa, se o problema foi o atendimento dentro do hospital, foi antes dele, ou seja, um conjunto de indicadores que nós vamos trabalhar com... pode passar, pode passar, pode passar, com medidas que são medidas de curto prazo, imediatas, e medidas mais estruturantes, que envolvem não só esse hospital, mas também o conjunto da rede. Isso tem que estar muito claro, por isso que faz parte de uma política de rede de atenção, urgência e emergência, não se muda a realidade de um hospital de urgência e emergência, assim, junto com isso, e mudando a realidade da rede, como que chegam esses pacientes, qual é o atendimento pré-hospitalar, como se estabelece em relação com a regulação, com a organização do agendamento e de vagas naquele município. Mas nós acreditamos que agir nesse que é o espaço mais crítico, contribui também para fazer essa mudança imediata no conjunto da rede. Em cada um desses hospitais, as nossas equipes já estão trabalhando com as direções dos hospitais, com as secretarias municipais e estaduais, em cada um deles nós vamos ter um diagnóstico fechado, juntamente com os hospitais privados, esse diagnóstico tem medidas de curto prazo e medidas mais estruturantes, e nós vamos acompanhar de perto, não só o Ministério, vai ter um apoiador do Ministério em cada um dos hospitais, mas o próprio eu, como ministro, que já visito muitos hospitais, vou continuar visitando com foco específico nesses. Só voltar, esses são os seis hospitais que participam do programa chamado Proádio SUS, são hospitais filantrópicos que pela lei de filantropia prestam serviços ao Sistema Único de Saúde, está estabelecido por lei e uma das prestações de serviços que eles fazem, exatamente, são projetos aprovados pelo Ministério da Saúde através desse programa Proádio, eles já nos ajudam nessa rede de urgência e emergência, com capacitação das equipes, treinamento, o Telesaúde, vários desses hospitais participam, ou seja, dentro do SAMU, dentro do hospital de urgência e emergência, no atendimento pré-hospitalar, exames como eletrocardiograma são encaminhados, se feita avaliação, o diagnóstico, orientações por serviços de excelência desses hospitais, vão nos ajudar muito no conjunto da implantação da rede de atenção urgência e emergência, e participam junto conosco nesses núcleos, em cada um dos hospitais nós vamos ter núcleos de acesso e qualidade, com pessoas do Ministério, da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, coordenado pela direção do hospital e com participação dos hospitais de excelência, estarão junto conosco na formatação desse planejamento. Pode passar? Acho que esses são os detalhes iniciais e aí a disposição para as perguntas. Bom dia, ministro. Luísa da MED, do Globo. Que saudade, Luísa. Duas perguntas, ministro. Esse SOS Emergência não significa uma intervenção, mesmo que branca, do Ministério da Saúde nesses hospitais, e a segunda é mais política. Eu gostaria de saber se o ministro Carlos Lupe continua com o apoio do governo, apesar das denúncias envolvendo o ministério dele. A primeira é mais fácil. Eu estou tão dedicado ao Ministério da Saúde, Luísa, que eu nem leio matéria que não seja da saúde atualmente. Está certo? Então, se você quiser alguma opinião minha sobre isso, você perguntou para o ministro errado, viu, Luísa? Agora, nós, desde o começo, temos construído, esse tema da urgência e emergência foi uma demanda trazida por um sentimento do Ministério da Saúde, já na primeira reunião da comissão tripartite, que juntamos, onde a gente junta os estados e municípios, o Conas e o Conasemes, e trazido também pelos secretários estaduais e secretários municipais, de que o tema da urgência e emergência é um tema crítico hoje no sistema único de saúde, é o tema onde o sofrimento, o risco de vida é sentido 24 horas por dia pelos profissionais de saúde, pelos pacientes e pelos seus familiares e pelos gestores também, por que não? E o Ministério da Saúde, desde o começo, considerou não só em relação à urgência e emergência, mas em outras políticas também, de construir cada vez mais junto com gestores locais, com as direções de hospitais e com os profissionais de saúde, um conjunto de mudanças, estar junto para construir esse conjunto de mudanças. Como eu falei, é um pouco sair só da expectativa do técnico de futebol que planeja a distância e jogar junto com as direções de hospitais, com os profissionais, os trabalhadores, com os familiares, com os pacientes e também com os secretários municipais, secretários estaduais. Então, é uma parceria conjunta do Ministério, nós trabalhamos a escolha desses hospitais a partir dos critérios técnicos e também no envolvimento das direções dos hospitais, dos profissionais de saúde dos hospitais, secretários estaduais e municipais. E há um sentimento, sim, de que o Ministério tem que estar cada vez mais junto, sobretudo para aquilo que é crítico, que representa o espaço mais crítico de sofrimento, de dor e de risco de vida na nossa população e que enfrentar, a decisão do Ministério é enfrentar junto com estados, municípios e direções dos hospitais, aquilo que é o espaço mais crítico da baixa qualidade de atendimento no SUS, também é uma demonstração de que é possível fazer diferente no sistema único de saúde e que esses hospitais podem ter uma organização diferente. Eu vou citar um exemplo aqui, se puder desligar isso aqui, porque eu estou aficionado. Vou citar um exemplo aqui, há cerca de 20 anos atrás, se tomou uma decisão de que toda criança tinha que ter um responsável junto com ela durante a internação. Ou a mãe, a irmã, um irmão mais velho, qualquer pessoa que fosse definida. Naquele momento, surgiu a discussão dos profissionais, dos gestores, de que isso era impossível, ia ter que derrubar o hospital, ia ter que reconstruir o hospital, que, a Conceição lembra aqui, que uma pessoa lá junto ia atrapalhar o trabalho da equipe, ia fazer com que a criança não tomasse o medicamento, ia dar mais infecção. Os meus colegas infectologistas, alguns falavam, isso vai dar mais infecção hospitalar. Pois bem, há 20 anos nós estabelecemos essa regra. Hoje é uma coisa que todo mundo se sente como absolutamente normal, dentro do hospital, a criança ter direito a um responsável. E as equipes perceberam que isso ajuda no tratamento, reduz a infecção, envolve mais a família, o hospital está mais humanizado, ganha a vida o hospital. Com essa decisão do Ministério da Saúde, junto com as secretarias estaduais e municipais, nós também estamos querendo provar que é possível fazer, naquilo que é o espaço mais crítico de atendimento, algo diferente do que são as urgências e emergências no nosso país hoje. Às vezes, as urgências e emergências, inclusive, são espaços relegados dentro de um próprio hospital. Eu faço visitas aos hospitais, faço visitas incertas. É comum, inclusive, eu chegar no hospital, me mostrarem onde está a tomografia, onde está a ressonância, onde está o laboratório, onde está a enfermaria, onde está a especialidade X, e não quererem mostrar urgência e emergência para o ministro. Mas eu faço questão de lá. Porque esse não pode ser um espaço relegado dentro do hospital. E, para nós, é o espaço mais crítico, nós queremos mostrar que é possível, sim, oferecer um atendimento humanizado no hospital mais crítico. E nós estamos tomando essa decisão a partir de experiências que nós já estamos construindo. Quando nós lançamos Saúde Toda Hora, pactuamos isso na tripartite com os estados e municípios, alguns estados e municípios chegaram na frente. Então, e o próprio ministério também, nós já estamos agindo no grupo hospitalar Conceição, no GHC, em dois meses de atuação, nós reduzimos pela metade os pacientes que estavam internados em local não adequado. Nós estamos agindo junto já com o Pernambuco, no hospital da restauração, mudou completamente o quadro do hospital. O próprio Miguel Couto, no Rio de Janeiro, já tem um conjunto de mudança. Então, nós, inclusive, percebemos que as equipes, as direções dos hospitais, têm desejos de mudança da realidade da urgência e emergência. Inclusive, toda a conversa com essas equipes tem sido muito positiva. Elas falam assim, opa, tem alguém querendo olhar junto conosco para a realidade da urgência e emergência, para o lugar mais crítico, que, às vezes, estava relegado a segundo plano nesses grandes hospitais. Então, nós estamos também tendo uma ação para apoiar o desejo de mudança que essas equipes, que os profissionais de saúde, que as direções dos hospitais já construíram e têm construído. Nós achamos que, com a ação do Ministério, da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, o envolvimento da sociedade, o ministro se envolvendo diretamente junto com as equipes, é possível reforçar ainda mais esse desejo de mudança que já tem nessa realidade de urgência e emergência. Ministro Joana, no Blat da Folha. São duas perguntinhas também. Uma, como que o senhor classificaria a urgência e emergência desses 11 hospitais hoje? Ruim, bom, ótimo. O senhor falou crítico, a presidente falou também que tem muito o que avançar. E a segunda pergunta, ela também falou, durante a apresentação, que o ministério daria os equipamentos. Então, eu queria saber o que está previsto. Se vai dar a maca, se precisar, respirador, nebulizador e o cuidador. Obrigada. Para nós, esses são os espaços mais críticos da baixa qualidade de atendimento do Sistema Único de Saúde. E é esse espaço mais crítico que nós queremos enfrentar. Eu, quando vi o prefeito de Barretos ali, o Emanuel, por isso que eu vim com a imagem, porque é isso mesmo, o Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, estão dispostos a ir para a arena, um momento mais difícil, de maior atenção, para domar o touro à unha. É o espaço mais crítico. Nós queremos exatamente agir naquele que é o espaço mais crítico, para mostrar que é possível fazer diferente nesse espaço mais crítico e, com isso, isso ser um efeito demonstrativo importante para mudar outras realidades do Sistema Único de Saúde. Nós sabemos que só é possível mudar a realidade desses hospitais se, a partir dessa ação conjunta, nós fomos mudando o conjunto da rede de atenção naquele território e naquele município. Só é possível fazer mudanças profundas na realidade desses hospitais se nós ampliarmos e qualificarmos as UPAs 24 horas, se o SAMU funcionar da forma qualificada, se nós abrimos enfermarias de retaguarda para as pessoas que tiveram a vida salva naquele hospital, se nós atrelarmos os leitos de UTI a ficarem à disposição para os hospitais, se nós implantarmos e expandirmos o Melhor em Casa, a atenção domiciliar, ou seja, nós estamos entrando, de forma conjunta, com as direções dos hospitais, nas áreas mais críticas, nas realidades mais críticas do mau atendimento no Sistema Único de Saúde, para agir exatamente nesse espaço mais crítico, com isso, para provocar um conjunto de mudanças, não só no hospital, mas na rede também. A sua outra pergunta, Joana, a Presidenta citou equipamentos para o Melhor em Casa. Dentro desses recursos que nós passamos, esse incentivo para a contratação de equipes, também está previsto poder ser utilizado pelo Estado, pelo município ou pelo hospital, para locação de equipamentos, para instalação de equipamentos, naquilo que for necessário para a equipe dentro do Melhor em Casa. Então, são recursos que serão custeados pelo Ministério da Saúde, pela parceria com os Estados e municípios. Há outra coisa em relação às urgências e emergências. Dentro desse diagnóstico, que será feito com medidas de curto prazo e medidas mais estruturantes, está previsto também recursos também de investimento, de reforma que a gente já tinha anunciado no Saúde Toda Hora. Nós vamos colocar de imediato, implantou um núcleo de eficiência e qualidade, que faz o acompanhamento, faz a avaliação permanente, melhora o acolhimento, já vai ter direito a receber um recurso que hoje os prontos-socorros não recebem, que é um recurso de custeio, pelo menos R$ 300 mil por mês de custeio. Essa é uma medida imediata para quem implantar o núcleo, ou seja, nós vamos acompanhar a implantação dos núcleos em cada um deles. E esse diagnóstico vai apontar se precisa ampliar serviço, se precisa ampliar a lei de UTI, se o problema é criar uma enfermaria de retaguarda ou naquele hospital ou em outros hospitais. Vou citar o exemplo do que nós já estamos fazendo no hospital da restauração. Uma das medidas que nós fizemos, a gente anunciou, sei que de duas semanas atrás, quando eu fui a uma visita ao hospital da restauração em Pernambuco, no domingo de manhã, está certo? Todo mundo tomou um susto, estava eu, secretário, lá, domingo de manhã no hospital da restauração, uma das medidas que nós fizemos é o Ministério da Saúde apoiar com recursos a abertura de 40 leitos para retaguarda, para procedimentos neurológicos, que era um dos gargalos para poder mudar a realidade daquele hospital. Esses 40 leitos são abertos em um outro hospital, ou seja, já conformando o que nós chamamos da rede. Então, nesse recurso tem investimento para contratar mais médicos, contratar equipes, implantar o que nós chamamos de equipes que façam a gestão permanente do cuidado, ou seja, se você não tiver uma equipe que está diariamente, na realidade da porta de entrada do pronto-socorro, avaliando os pacientes, vendo se o exame chegou, negociando para onde vai internar esse paciente, fazendo contato com a central de regulação, vendo qual foi a evolução daquele paciente, ou seja, às vezes tem um tempo de permanência que não seria necessário, porque o cuidado não está sendo feito de forma adequada àquele paciente. Então, implantar as equipes, recursos para informatizar urgência e emergência, até para você poder monitorar com indicadores de tempo de permanência, taxa de mortalidade, tempo de espera para o atendimento, ou seja, nós vamos apoiar tanto com recursos, chamados de custo para contratar equipes, para fazer mudanças na organização do serviço, quanto também investimento de reforma, reforma da ambiência, equipamentos, ampliação de leitos nessas realidades dos hospitais. Ministro Juliano do Correio Brasiliense, eu queria saber, essas medidas do SOS Emergência são medidas de mudança de gestão, como já foi colocada, de difíceis implantação. Queria saber, quando que o paciente vai começar a sentir redução nas filas, quando ele vai sentir, na prática, os efeitos dessas mudanças? Eu diria, assim, são realidades muito diferentes de cada um dos hospitais, mas eu diria que nós não temos, a gente não tem tempo para terminar essa ação, nós temos tempo para começar. O tempo para começar é, as equipes do Ministério, junto com as direções dos hospitais, fazem esse primeiro diagnóstico imediato, já nesse diagnóstico tem medidas, nós vamos exigir medidas imediatas que já mudem a realidade do atendimento, e medidas estruturantes que vão mudar a realidade do hospital e daquela urgência e emergência. Então, nós queremos, já no início do diagnóstico, medidas imediatas que mudem a realidade do atendimento, do acolhimento, da recepção, em alguns centrais de regulação, tem realidades muito diferentes em cada um dos hospitais. Mas a decisão do Ministério da Saúde é apoiar para medidas imediatas que já mudem, desde o começo, a realidade do atendimento à população. Ministro Gislene, da TV Brasil, sobre a portaria que o Ministério assinou em parceria com o Ministério de Minas e Energia, são só, o benefício só para famílias de baixa renda, isso, que estão no cadastro... Na lei, essa é uma portaria que regulamenta a lei, na lei o benefício foi dado às pessoas que estão no cadastro único, tem que estar no cadastro único, e tem que ter uma avaliação por um profissional de saúde, relatório disso, a prescrição do uso daquele equipamento, ou seja, para que aquele equipamento tenha indicação clara para utilização, e relatórios periódicos que comprovem que o equipamento continua sendo utilizado para ter o benefício da isenção da tarifa. Isso a partir de quando? Nós publicamos a portaria já de adoção imediata. Outra questão, ministro, sobre o relatório do Tribunal de Contas da União, no fim de outubro, que recomendou ao Ministério que faça um plano de ação para melhorar, agilizar o atendimento das pessoas com câncer na rede pública. O que já foi feito, ou enfim, o que se planeja fazer a respeito dessa reivindicação, desse pedido do TCU? Nós começamos esse plano antes do relatório do TCU. Nós começamos esse plano em março, anunciado pela presidenta Dilma, com foco muito claro na ampliação do diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer de mama e de colo de útero, porque é o que mais mata as mulheres no nosso país, é o câncer de mama, e o câncer de colo de útero é o que mais mata na região norte do país. Esse plano, que foi lançado em março, muito antes de qualquer relatório do TCU, ele tem uma série de ações que é de ampliação do acesso ao diagnóstico, tanto dos exames chamados exames preventivos para o câncer de colo de útero, os exames diagnóstico de mamografia para o câncer de mama. Nós temos metas claras, inclusive, nós estamos fechando um balanço, dessas metas vão fazer um balanço público para vocês, tanto do câncer de colo de útero, como do câncer de mama, sobre mamografia. Dentro desse plano tem a ampliação do que nós chamamos dos centros de diagnóstico e tratamento das lesões precursoras de câncer de colo de útero, que é um tratamento quase, na prática, é um tratamento ambulatorial que pode resolver as primeiras lesões, são chamadas lesões precursoras de câncer de colo de útero. A meta é colocar esses centros no interior do país, com foco na região norte e nordeste, que é exatamente onde você tem maior incidência de câncer de colo e ainda é o câncer que mais mata as mulheres no país. Tem uma ação muito específica para ampliar centros de referência e confirmação diagnóstica para o diagnóstico do câncer de mama, que não basta só fazer a mamografia, tem que fazer a biópsia confirmatória. São 50 centros, também o foco é interiorizar o país e levar para o interior. E tem uma meta muito específica sobre o tema da radioterapia, que é um dos gargalos que o nosso Ministério da Saúde e o Inca já havia detectado e lançamos no plano em março. A expansão do tratamento de radioterapia, o foco é a construção de 38 novos centros de tratamento de radioterapia no país, também com foco no norte e nordeste do país e no interior dos estados do sul e sudeste. E a renovação, a atualização dos equipamentos, de 42 equipamentos no país, ou seja, ao todo são 80 novos centros, entre novos ou requalificados. Isso dando conta importante da requalificação dos centros de radioterapia no país. Para isso, para vocês terem ideia do tamanho do desafio, nós tivemos que fazer uma reunião específica com cinco fornecedores mundiais, só tem cinco fornecedores no mundo que produzem equipamento de radioterapia, nenhum deles produz no Brasil. Nós tivemos que fazer uma conversa com cinco, mostrar esse plano, porque é o maior plano de atualização ou aquisição de novos equipamentos de radioterapia que eles fornecem no mundo inteiro. Nenhum país está fazendo esse processo de atualização e aquisição de novos equipamentos de radioterapia. Inclusive, nós temos feito discussões com esses cinco fornecedores mundiais de que o Brasil quer, inclusive, que isso seja uma oportunidade para atrair a produção aqui no Brasil, para que se instale empresas aqui no Brasil de produção de radioterapia. E um outro nó, um outro nó importante, as pessoas às vezes não sabem, é físico-nuclear, porque para um equipamento de radioterapia funcionar, tem que ter autorização pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e são físicos nucleares que possam fazer isso. Então, esse grande programa que envolve aquisição e investimento, também tem exigido formação de físicos e contratação, inclusive com a possibilidade de contratar físico nuclear de fora do país, aproveitando aí, inclusive, a crise econômica na Europa, com a possibilidade concreta de buscar físicos nucleares fora do país, para que a gente possa garantir a expansão desse programa de radioterapia. A nossa meta era chegar a oito novos, renovação de oito novos equipamentos. Esse ano, nós estamos com a previsão de, até o final do ano, ultrapassar a meta, contratando onze novos. Bom, você acompanhou a entrevista coletiva com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre as explicações do Melhor em Casa e o SOS Emergência, os dois programas lançados agora a pouco pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele trouxe os detalhamentos sobre como devem, então, funcionar esses dois programas, lembrando que o Melhor em Casa já é lançado, tendo 110 equipes já cadastradas. Legenda Adriana Zanotto